A gente chegou aqui agora na entrada do parque. Vamos passar aqui agora. Então ali do centro da cidade até chegar aqui na entrada do parque são praticamente 30 quilômetros de estrada de terra. A estrada de terra estava muito boa, não estava esburacada, mas também não estava perfeita, mas a estrada de terra nunca parece perfeita, mas longe de ser esburacada estava bem de boa mesmo. Ficou bem tranquilo, chegamos aqui na porta, agora vamos entrar ao parque e começar a nossa trilha. Vai, desce mais um pouquinho, aí tem um buraco, aí tem um buraco, aí tem um buraco, aí tem um buraco, era pra você descer mais um pouquinho e já foi. Pronto! Então tá feito galera! Olha tá a nossa combinha aqui, os monitores que ficam de olho aqui nos carros do pessoal organizando a chegada do pessoal pra trilha. E agora a gente vai começar o trajeto de fato. Ah não gato! Que? Não, não! Vamos lá! O que é isso? O que aconteceu? Tá proibido com o diesel! Nossa! É proibido! A gente tava falando com a... só luz! Com a luz! Só luz! Com a luz que esse caso ficar quente a gente é adepto à prática do naturismo e tal. Fica pela dor e ela fala não, não, isso não é permitido e realmente tá na placa. Aqui ó! Pode não meus queridos! Vamos simbora, aventureiros! Vamos lá! O pisei lindo negócio e levantou! Tá vendo porque que chamam ele de gordinho? Aham! O gordinho só vai fazendo cagada no meio do caminho! Se você quiser falar também? Não, não! Não quer falar? Não! Ela tá com vergonha aí da luz! Ela contou toda a história! Então vamos lá! Bom, então eu falo mas foi soprado por ela a informação! Bom galera, então aqui onde fica a Cachoeira do Buracão é o Parque Nacional Municipal do Espalhado! Espalhado... Parque Natural! Natural Municipal do Espalhado! Por que Espalhado? Porque tem esse rio aqui que fica bem espalhado justamente no trajeto indo pra Cachoeira do Buracão! A gente andou o quê? Mais ou menos um quilômetro a gente chega aqui no buracãozinho então! Olha essas formações que maneiro que é! Vamos ali espiar de perto só que aqui tem um degrau meio alto pra baixinha! OHOO Oéres! Que maneiro Essa é a cachoeira das orquídeas galera Mas depois a gente volta pra mostrar melhor pra vocês Que nosso objetivo agora é o buracão Pra pegar o melhor horário do sol pra gravar lá Vamos lá Bom pessoal, não sei se o áudio vai estar legal Que a gente está do lado da boca da cachoeira Aqui do buracão E é irado, o lugar é gigantesco Vou mostrar pra vocês só pra vocês terem uma noção da coisa Música 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 Vou tirar aqui, a baixinha fez um medo aqui que eu achei que, meu Deus, ia balançar. Olha isso, galera, é a ponta aí, por que que eu não, opa, calma galera, muita calma, resistência, o yoga, o yoga, de olhos fechados, abre os olhos, não fica de olhos fechados, olha que maneiro galera, terminei baixinha, olha a baixinha grudada no canto ali, meu Deus, não me põe nesse rio de jeito nenhum, vamos embora baixinha, continua a aventura. Música Música É isso que aí, chegamos, debaixo da cachoeira do buracão, o início da nossa aventura pela Chapada Diamantina. Até eu que não sei nadar. Música 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 Baixinha, que interessante, esse cantil funcionou muito bem, aonde compra? www.tremeterra.com.br, só tá babado. Meu Deus, a melhor marqueteira do Brasil. É isso aí aventureiros, chegamos de volta a Maricotas, são os salvos, depois do meu cagaço lá com a água, foi uma experiência interessante assim, porque eu não tenho medo de altura, nunca tive, já fiz vários esportes radicais de altitude e tal, mas o fato de ter água ali embaixo me causou pânico, é aquela coisa, eu tenho medo de água, não tem jeito. E aí eu tive um pouquinho de dificuldade ali, mas a nossa guia nos ajudou, e a trilha é bem legal, a gente super indica, se você gostou também já aproveita nesse momento, deixa o seu like aqui embaixo. E agora a gente segue, vamos ver o que mais que a gente encontra aqui por Ibicoara. Música 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 Música